O ácido do ano para o terceiro páreo do programa é mil metros, grama macia, prêmio Falcon Jet. O grande craque do ano é Santana do Rio Grande, Preto Cruz, Santo André e Boné Aura, Fábrica de Campeões, proprietário do grande craque Falcon Jet. Santana de tantos craques, Bowling, Batmarsson, Gideu Vecchio, tantos craques, Lothar, Labelato, Nature Boy, Gondola Real, Lurex, tantos craques com essa farda maravilhosa que passaram pelo Porto da Cava, Damazan, Danilo Príncipe, tantos outros. Conto da Real foi dada a partida para o terceiro páreo do programa, prêmio Falcon Jet. Vai tomando a primeira colocação do Santa Maria de Araras, pelo centro do Pelotão, Feliz Rainha, cabeça e pescoço de vontade, pelo Lauren, do Nacional, aqui por fora, em segundo, e do Clube, o Fofolete vai em terceiro, e lá por fora, mais aberto que todos eles, em quarto, por dentro, Luanda Light, em quinto, lá por fora, de farda, Rubro Negra, vai correndo, desejada, potinho, afastado, Estivara, contorna uma curva de chegada, e entra o pedaço de Naldo, terceiro páreo do programa, linha 13 e 4, aponteando a competidora, vem pela linha 5, 6, agora, aponteando, Lauren, Lauren, ponteira, por junto, a cerca interna, com a linha dos paus, Feliz Rainha, em segundo, Fofolete, em terceiro, Luanda Light, em quarto, pelo centro, Mídulo Festa, atacada pela desejada, potinho, por fora, em último, longe, Estivara, frente especiais, na ponta, linha 4, agora, a competidora, Lauren, mantém cabeça e pescoço, meio, cor, vantagem, para por junto, a cerca interna, Feliz Rainha, correndo em segundo, vem progredindo, Luanda Light, pelo centro, por fora, tendo a Fofolete, mais aberta, desejada, potinho, na ponta, Naldo, vai brigando, com todas elas, tem cabeça e vantagem, para Feliz Rainha, em segundo, cruza uma faixa, depois, entre a Luanda Light, a Fofolete, Mídulo Festa, desejada, potinho, último, Estivara,